Olá meus amores, eu venho neste momento compartilhar com vocês um tratamento para minha saúde, certo meus amores? Ultimamente minha pressão tem ficado muito alta, então eu tomei uma decisão, mudar minha alimentação pelo menos por cinco dias na semana, porque se você começar um regime ou uma reeducação alimentar, imaginando que você não pode comer isso, não pode comer aquilo, aí você já está derrotado. Você tem que pensar que você pode comer sim, só que você vai fazer uma restrição por causa da sua saúde, certo meus amores? Antes de eu mostrar a alimentação, eu vou ler um versículo da Bíblia para vocês, porque sem Jesus, Deus falou assim, sem mim nada podeis fazer. Então para mim fazer esse reeducação alimentar, eu preciso da ajuda de Jesus e a força do meu público, certo meus amores? Então eu vou ler em São Mateus 22, versículo 37. E disse-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, meus amados. E o segundo semelhante a este é, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, meus amores. Por que que eu li essa palavra? Porque eu quero compartilhar com vocês, que são meu próximo, certo? Uma coisa que eu achei bacana, boa. E eu peso atualmente quase 99 quilos, com esse tamanhinho que eu tenho, que eu não chego nem um metro e meio de altura. Então eu tenho sentido muita dificuldade com o meu peso, meus amores. Como eu tenho, assim, bastante conhecimento de nutrição, porque a gente estuda muito sobre isso, eu resolvi compartilhar, meus amores. Então eu vou ler aqui como será. Não vou dizer para vocês que será exatamente as mesmas coisas, porque podemos mudar, mas eu quero excluir algumas coisas. Café da manhã, sem pão. Opção, frutas e farinhas integrais ou sementes. Como assim? Aí eu pego uma banana, uma maçã, uma laranja e posso polvilhar ali grãos integrais, assim, sementes, aveia, certo, meus amores? Aquilo que eu puder, que eu tiver condições de ter no momento. E aqui diz assim, no meu... Aqui diz assim, meus amados. E ovos mexidos, no máximo dois, com pouquinho de gordura de coco, ou praticamente sem gordura. Com farinhas integrais. Café sem açúcar branco, certo, meus amores? Então seria uma ideia para o café da manhã meu. O que que é essas farinhas integrais? Porque eu posso comer dois ovos mexidos com um pouquinho de farinha de milho, com um pouquinho de farinha de aveia e assim por diante, com farinhas mais integrais, sem açúcar. Então eu posso adoçar com um pouquinho de mel, sem açúcar branco, com um pouquinho de açúcar mascado, muito pouquinho do demerara, algumas gotinhas de adoçante, que eu também não gosto muito de fazer isso, mas pode ser. Menos aquele açúcar branco. E no máximo, muito pouquinho mesmo, no máximo três gotinhas de adoçante, uma meia colherinha, um pouquinho de açúcar, certo? Um pouquinho de mel. Almoço, carnes, grãos integrais, legumes e verduras, ovos cozidos e assim por diante. Então, eu já vou mostrar para vocês. Sobremesa, meus amores. Tem que ter sobremesa. A sobremesa vai variar. Pode ser uma gelatina, pode ser frutas com um pouquinho de geleia natural, que eu mesma faço, natural da fruta. Um pedacinho de queijo, um pouquinho de doces naturais, que eu mesmo faço, que é com o mínimo de açúcar, pouquinho açúcar. E daí é o jantar, meu amor. Sobra do almoço ou uma sopa. Chá. E chá, a vontade para a gente tomar durante o dia. Alguns chás sem nada de açúcar. E alguns chás com as gotinhas de adoçante ou mel. Então, é basicamente isso, será a minha alimentação durante 30 dias, meu amor. Como eu estou quase 100 quilos, a última vez que eu pensei, eu estava com 99 quilos. Eu fiquei bem quietinha, não falei para ninguém. Meus amores, e aí me assustei, meu amor. Então, daí no sábado e domingo, será comidas normais. Mas não é dia do lixo. Primeiro, porque não pode chamar comida de lixo, porque não é lixo. Comida é um alimento abençoado por Deus. Será o dia da liberdade, né? Poderei almoçar em família, sorrir, né? Comer uma canhinha assada, sorrir, mas sem nada de exageros. Certo? Então, o sábado e domingo será livre, sem exageros, meus amores. E é isso. Eu vou mostrar para vocês o meu alimento. É que basicamente será isso, ou com algumas exceções de grãos naturais. Estão aqui, meus amores. Vou colocar aqui um óleo de oliva. Do puro óleo de oliva, sem mistura. Aqui não tem sal. Aqui tem legumes cozinhados no próprio vapor dos legumes. Porque essa panela, ela não deixa, meus amores, perder a água das frutas. Então, ela cozinha a água das próprias legumes. Não é uma panela de aço cirúrgico, meus amores. É uma panela muito boa para a saúde. Certo, meus amores? Então, é isso. E aqui eu tenho uma carne, que eu não vou comer tudo. Vou dividir com o meu neto. Ovos, que eu não vou comer tudo, claro. Então, seria basicamente isso. Cadê o carboidrato? Está aqui na abobrinha, meus amores. Cadê a proteína? Está no ovo, está na carne. Então, meus amores, é basicamente isso. E se houver alguma alteração, eu conto para vocês no final. Aí eu digo, ó, meus amores, eu tive uma queda. Eu fiz tal coisa. E eu vou confessar para vocês, certo? Mas eu vou mostrar o meu peso, o quanto que eu perdi. Daí eu falo para vocês em 30 dias. E depois dos 30 dias, a gente vai continuar com o tratamento. Certo, meus amores? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Com nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, meus amores. 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 Amores.